Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Foi divulgada a programação da Semana Farroupilha de Tapes. Entre as tradicionais rondas criolas e culturais de 13 e 20 de setembro no CTG Província de São Pedro, destacam-se os eventos como os shows dos músicos tapenses Celso Garcia e Grupo, Marcos Vigolo e Quinto Manancial, além do Desfile Cavalariano e o Baile com Porteira do Pago, que fecham a semana. Já o Desfile Farroupilha está programado para terça-feira, 20 de setembro, às 9h30 da manhã.